É que já nem o embalo do verão temos, já está mesmo a acabar, e arrancam as aulas e sobem as taxas de juros outra vez, e lá em casa fazem-se contas de apertar o cinto com as taxas de juros a subir. Quem se revê nisto? Talvez mais valha ir para o Brasil, onde entram todos, ou se calhar é melhor não, já vão perceber nesta primeira parte, na segunda, na jogada da semana do Fora do Baralho, temos no tabuleiro da UE a peça central, Sra. Dona Rainha de Copas Úrsula von der Leyen, tantas vezes assim apelidada neste programa, com o seu discurso do Estado da União. Será que desta vez merece essas mesmas copas? Susana Peralta, Luísa Guiair Conrarias, Jorge Fernandes, João Marques de Almeida, vamos a isto. Primeira carta lançada e hoje é de ouros. Para Mário Centeno, Luís, na semana passada falavas aqui de Úrsula, precisamente para chegar a essa encruzilhada de políticas que Mário Centeno publicou no site do Banco de Portugal. Ora, lá vimos o BCE a aumentar de novo as taxas de juros, é a décima subida consecutiva e hoje a carta é diretamente para Mário Centeno. É verdade, deixe-me só fazer uma correção. Semana passada falava de Cristine Lagarde e não de... Pois foi, é verdade. Estou a confundir as senhoras. Os meus ouros para Centeno têm a ver com as previsões que ele vem sistematicamente vindo a fazer. Portanto, Centeno desde 2022 que anda a dizer às pessoas que as taxas de juros já devem ter atingido o pico e vão começar a descer. Quer dizer, no fim de 2022 Mário Centeno declarou mesmo que a Euríbor não chegaria aos 3%. Portanto, que iria ainda subir um bocadinho, mas não se chegaria aos 3% e depois começaria a descer devagar. E pronto, e desde então, desde 2022 até agora, tem vindo sempre para dizer o mesmo. Sempre que há uma subida de taxas de juros, depois sempre que ele é entrevistado diz Ah, agora já deve ter atingido o pico e deve começar a baixar. A última vez que o fez, penso que terá sido em junho ou julho deste ano onde voltou a prever que em setembro as taxas de juros começariam a baixar. E portanto, ele tem estado sistematicamente errado. Mas eu acho que agora vêm boas notícias. Porque, de facto, muito provavelmente atingiu-se o pico e, portanto, a partir de agora ele vai acertar. Portanto, ele vai continuar a dizer o mesmo, não é? Ah, as taxas de juros já devem ter atingido o pico, agora devem começar a baixar lentamente dentro de alguns meses. Pronto, e os ouros é porque ele, se calhar, agora vai começar a acertar e, portanto, depois de ter estado um ano e tal errado, durante um ano sempre errado, agora vai poder estar certo. E a propósito, João Marques de Almeida, a tua carta aqui na nossa mesa de jogo é de paus para o governo português e já agora pergunto-te-se também para o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa diz que o aumento das taxas de juros, conhecido esta quinta-feira, favorece as forças políticas mais radicais e populistas e que, ainda por cima, as europeias estão aí à porta. Quanto ao governo, tem feito o que pode. Sim, é para ambos e é para outros que criticaram Lagarde e o Banco Central Europeu pela subida da taxa de juros, mas é sobretudo para o governo de Marcelo Rebelo de Sousa ter mais responsabilidades do que outros. Eu também ouvi umas declarações devido à Reconstância, o que não percebindo, se ele tem experiência do Banco Central Europeu, trabalhou lá, escusava ter feito as declarações que fez ontem. E aqui, sobretudo, eu sei, e algumas pessoas apontam isso, que é óbvio que não é fácil combater a inflação, como se tem visto. Pode haver outras causas, pode haver causas estruturais que têm a ver com as cadeias de produção, que complicam ainda mais a tarefa do Banco Central Europeu para combater a inflação. Mas eu gostava de focar-me em dois pontos. Primeiro, acho que é muito injusto criticar Christine Lagarde. Vamos lá ver uma coisa. Christine Lagarde é presidente de uma instituição. Ela não toma decisões sozinha. Quer dizer, esta coisa de personalizar a política e depois de estas comparações absurdas, que é uma pena não ser Mário Draghi, que Mário Draghi era melhor. Quer dizer, para já não faz qualquer sentido fazer essas comparações. Mas, obviamente, Mário Draghi foi um grande presidente do Banco Central Europeu, teve um papel muito importante. Mas eu estou absolutamente convencido que Mário Draghi, se fosse agora presidente do Banco Central Europeu, estaria a fazer o mesmo que está a fazer Lagarde. Sem tirar nem pôr. Quer dizer, estas comparações são absurdas. Não vale a pena. Cada vez, estar sempre a recuperar Draghi e a criticar Christine Lagarde. Acho que é profundamente injusto para Christine Lagarde. Em primeiro lugar, que aliás acho que tem feito um bom trabalho. Até porque Draghi nunca teve que fazer face a um período inflacionista, não é? Absolutamente. Quer dizer, teve outras dificuldades e agiu bem e foi muito importante. Por exemplo, não quer desvalorizar Draghi de modo nenhum. Agora, acho que estas comparações não fazem qualquer sentido. Em segundo lugar, vamos lá ver. O Banco Central Europeu é uma instituição com pessoas muito competentes. As pessoas andam a estudar a inflação, as causas da inflação, há muito tempo. Podem não ter certezas absolutas, mas se eles não tiverem, ninguém tem. É a instituição mais competente que deve haver na Europa para tomar decisões monetárias. E além disso, quer dizer, de uma vez por todas, os políticos têm que perceber que devem respeitar a independência das instituições. Há mesmo a cultura da política em Portugal, que o governo e o Marcelo Rebelo de Sousa acabaram de exprimir nos últimos dias, que não respeita a independência das instituições. E é fundamental respeitar a independência das instituições e, sobretudo, a competência do Banco Central Europeu. Por isso é que eu acho que o Vitor Constância também não devia ter dito o que disse ontem. Em relação à afirmação específica, portanto, eu critico completamente o governo por atacar Cristina Lagarde e Mário Centeno também e pôr em causa a independência do Banco Central Europeu. Quer dizer, quando Portugal aderiu ao euro, sabia muito bem as regras, sabe que acham as regras. E às vezes, quando lhe convém, defende a independência do Banco Central Europeu, quando são críticas de outros países que discordam da política económica de Portugal. Mas, em relação às críticas do Marcelo Rebelo de Sousa, mais uma vez, acho que não faz qualquer sentido. Ou às afirmações do Marcelo Rebelo de Sousa. Há também sempre esta tendência de já estar à procura de desculpas para um bom resultado do Chega ou bom resultado dos populistas. Quer dizer, ninguém pode saber se é por a subida que os populistas ou o Chega vão ter bons ou maus resultados por causa das subidas das taxas de juros. Quer dizer, ninguém pode saber isso. O que há é sempre a procura de desculpas. É a tentação fácil. Vamos procurar já uma desculpa. Os grandes culpados, na Europa em geral, da subida dos partidos populistas é quem tem exercido o poder nas últimas décadas. Mais nada. É o falhanço de quem exerce o poder que dá origem ao que os partidos populistas cresçam. Portanto, se o Chega está a crescer é por causa do fracasso do PSD e do PS. Ponto final parágrafo. Escusam estar a arranjar desculpas. Agora só faltava que a Lagarde fosse culpada do crescimento do Chega e de outros partidos populistas. Quer dizer, isto não cabe na cabeça ninguém. Além disso, podemos argumentar que uma das razões que o AFD tem estado a subir nas sondagens na Alemanha é por causa da persistência de uma inflação alta. Quer dizer, onde é que acabam os argumentos? Tanto se pode argumentar com a inflação como com a subida das taxas de Europa, a subida dos partidos populistas. Ninguém sabe. Há uma coisa que sabemos. Os partidos populistas estão a crescer devido à incompetência de outros. E esses que são incompetentes deviam parar de arranjar desculpas e pensar a sério no que andam a fazer. Luís, Guiara Conraria também queres aqui assistir o João Marcos de Almeida por causa dessas reações que escutámos ontem. Eu concordo totalmente com tudo o que disse o João. Queria só aqui alargar um bocado a crítica aos comentadores. Portanto, já não aos responsáveis políticos, mas aos comentadores. Apesar de tudo, os políticos estão a fazer política e estão a tentar ganhar votos e uma pessoa, quando os ouve, já tem isso em atenção. Agora, os comentadores, supostamente... Os comentadores, colunistas de jornais e comentadores de televisão e nós aqui, temos uma obrigação de tentar informar também e tentar esclarecer. E isso passa no... O primeiro ponto é tentar perceber o motivo pelo qual as decisões se tomaram. E discursos e artigos como os que li ontem, em que parece que o Banco Central Europeu quer provocar uma recessão. Está-se nas tintas para as pessoas. Quer dizer, como se aquilo fosse um bando de psicopatas. Simplesmente não ajuda nada. A decisão da subida, está-se-juro de ontem, era uma decisão difícil. Se a decisão fosse não subir, era uma decisão, se calhar, razoável. Aliás, a minha aposta era que ia subir metade do que subiu. Portanto, eu também estava dividido nisto. Portanto, a questão não é criticar a subida, está-se-juro de ontem. Mas a forma como é feita. Esforcem-se por perceber qual é o dilema que o Banco Central enfrenta. E o dilema é relativamente simples, que é o medo. É relativamente simples de entender. Que é o medo de que, se não fizerem o suficiente para combater a inflação agora, que daqui a um ano tenham de fazer muito mais. Ok? Portanto, quando eles acusam o banco de estar a criar desemprego, o que o banco está a tentar fazer, ou o medo que o banco tem, é ter de criar ainda mais desemprego daqui a dois anos, se não combater a inflação agora. E é esse o dilema. E é isso que está em cima da mesa. E é com isso que o Banco Central Europeu está confrontado. Não é cá com, vamos lixar as pessoas, e sou um psicopata, quero que os portugueses não tenham dinheiro para pagar prestações. E Christine Lagarde insiste que os governos devem continuar a retirar medidas de apoio à economia. O nosso governo, para a semana, vai aprovar mais medidas. Hoje o Expresso já aponta aqui aquilo que pode vir a ser aprovado. As famílias com empréstimos passam a poder optar pela solução que reduz logo a taxa de juros associada ao crédito. fixa o valor a pagar mensalmente durante dois anos e depois desse período, de forma gradual, a redução é compensada nas prestações seguintes e, na prática, as famílias acabam por pagar o mesmo e os bancos por receber o mesmo. Lá está. A Susana Peralta parece-te uma medida viável, sendo que vai contra aquilo que a Presidente do BCE pede. Eu julgo que é muito importante manter sempre, eu tenho dito sempre isto desde o início deste período de inflacionismo e vou continuar a dizer, é muito importante haver medidas de mitigação dos efeitos destes aumentos de taxa de juros nas famílias mais vulneráveis e, portanto, eu julgo que Christine Lagarde não se oporia, enfim, estou a tentar interpretar o pensamento dela, não se oporia isto que eu estou a dizer. A terceira questão são aquilo que é objetivamente estúpido, que tem sido feito, aliás, muito mais noutros países do que em Portugal, embora em Portugal também, são medidas que tentam bater a todas as portas, como, por exemplo, o IVA Zero, que, aliás, até acaba por dar mais dinheiro a quem gasta em produtos mais caros, etc. Portanto, o Governo tem a obrigação, todos os governos nacionais têm a obrigação de usar as suas políticas públicas nacionais para mitigar o efeito disto nas famílias mais vulneráveis e, é óbvio, que é necessário garantir que as pessoas que têm uma taxa de esforço elevada e que têm rendimentos baixos não perdem a sua casa, não podemos estar a criar aqui uma crise social e de habitação, ainda por cima da crise de habitação que já temos, por causa deste aumento das taxas de juros. Luísa, quero congredir. Não temos muito tempo, mas não sei se acompanhas aqui também a Susana. Acompanho, acompanho totalmente a Susana. Em relação a esta medida em concreto, acho que ainda só sabemos especulações e fugas de informação que foram largadas para os pressos. Acho que temos de esperar um bocadinho mais. Mas a partir do que me parece é que o Governo quer forçar aquilo que neste momento é uma solução que bastantes bancos estão a apresentar. Portanto, não me parece que vai haver dificuldade dos bancos em aceitar, mas vamos ver, temos de esperar. É isso. Copas, próximo naip. Susana Peralta, para esta questão dos telemóveis nas escolas, há este debate agora, proibir ou moderar, sensibilizar, até porque em Almeirim agora nada de telemóveis, são copas porque és uma entusiasta dos debates sobre educação ou porque estás a favor desta medida? Em primeiro lugar porque houve uma petição na primavera acerca deste assunto e que eu assinei. Portanto, eu assinei uma petição para haver uma regulação da utilização dos telemóveis nas escolas. E eu devo dizer que, por exemplo, na escola dos meus filhos, não é só a escola de Almeirim, há outras escolas. E na escola dos meus filhos, antes do décimo ano, não se pode usar o telemóvel na escola. O que não quer dizer que as crianças não possam ter o telemóvel com elas. E já agora, depois isso também foi muito mal interpretado, anti-telemóveis, anti-progresso e não sei o quê. Outra vez falando do meu caso, peço desculpa, mas sou uma mãe de família numerosa e os meus filhos têm telemóveis, têm smartphones, com dados e tudo. Não é que estou, não é que sermos anti-telemóveis. Mas é, de facto, e eles levam o telemóvel para a escola, mas está dentro da mochila e nem sequer precisa de ser aqui, pois há medidas que foram implementadas na Austrália. Por exemplo, estou a pensar, e noutros países, em que até há uma empresa privada que vende uma espécie de um... inventam tudo sempre para ganhar dinheiro, não é? Mas, sei lá, ali uma espécie de um cadeado que prende o telemóvel. Os alunos vão lá e largam o telemóvel, depois só podem levantar à saída. Nem vale a pena irmos por aí. Basta uma regra, como aquela que existe nas escolas dos meus filhos, que é que têm que ter o telemóvel desligado e na mochila, e quando saem da escola podem usá-lo. O que é que acontece? É evidente que os telemóveis e o acesso das crianças e dos jovens, dos adolescentes à informação, também têm imensos efeitos positivos, e obviamente têm os seus efeitos perniciosos. Mas nem é disso que se está aqui a falar, porque é óbvio que os jovens depois vão ter acesso aos telemóveis fora da escola. Não é nada disso que estamos a falar. É preciso pôr o contexto onde ele está. Todos nós, os adultos, enfim, não todos, mas muitos de nós temos alguma consciência do problema que é abusar do telemóvel e designadamente da forma como isso muitas vezes nos impede ter uma vida social ou uma vida de trabalho de concentração razoável. E há até instrumentos, como todos nós sabemos, por exemplo, aplicações que tu podes usar para te controlarem o teu próprio acesso, e isso está perfeitamente estudado na economia comportamental, como muitas vezes nós temos a necessidade de nos restringirmos a nós próprios, na nossa liberdade, em alguns momentos, para conseguirmos, enfim, nem todos nós somos muito bons a decidir sob impulso, etc. E aqui a ideia é só ajudar as crianças e os adolescentes de idade mais baixa a terem essa disciplina que é usem os recreios para falar uns com os outros, para brincar, sei lá, para terem uma vida social normal, porque essa socialização também lhes vai permitir quando forem adultos, depois se calhar terem eles próprios estes mecanismos de autocontrolo. E portanto é disso que se fala. Por outro lado, também me parece evidente que se já há escolas com esse debate, se há escolas privadas, onde os telemóveis já não são permitidos, ou em todo o caso já são regulados. Isto também criava aqui depois, obviamente, como sempre, alguma desigualdade, porque íamos ter as escolas públicas onde tudo dá vontade. E portanto eu queria saudar esse debate, o resto é um debate que está a acontecer em muitos países europeus, há países que já têm isto na lei, como por exemplo França, e julgo que o debate em si é muito importante, e era de facto importante termos aqui algumas regras para ajudar os jovens a disciplinarem-se no seu uso do telemóvel para manterem uma vida social, para depois mais tarde eles como adultos poderem fazer isso a si mesmos. Regular, sim. Eu lembro, só muito rapidamente, eu lembro, eu acho que se todos, só posso falar agora pelos rapazes, se todos os rapazes forem como eu era, quer dizer, de certeza que preferem estar a jogar à bola nos intervalos do que ver, olhar para o telemóvel. Mas não necessariamente... E agora também as raparigas, e agora também as raparigas, mas não necessariamente João, essa é que é a questão, é que tu passas em escolas onde vês todos agarrados ao ecrã e parece que os recreios já não têm ar de recreios. Os almoços de família nos restaurantes muitas vezes também... Temos a nossa última carta desta primeira parte, Jorge Fernandes, vamos até ao Brasil, Lula da Silva deve andar a ligar às pessoas erradas, já que estamos a falar de telemóveis, porque parece não se informar previamente antes de fazer declarações polémicas e perigosas e porventura até a arriscar-se a um impeachment. Sim, o Lula, durante os primeiros meses do seu mandato, foi beneficiando desta avaliação constante, no fundo, do contrafactual relativamente a Bolsonaro. Enfim, ele é mau, mas apesar de tudo não é Bolsonaro. E é verdade, quer dizer, Lula não é Bolsonaro, mas ele ganhou as eleições e Bolsonaro já está fora do cenário, até porque já se tornou elegível para as próximas eleições e, portanto, vamos agora concentrar em avaliar o mandato de Lula tal como ele é. E as coisas são o que são e o mandato de Lula no plano internacional está a ser uma catástrofe absoluta. Lula está... Não vamos estar aqui à volta com meias palavras, nem com eufemismos, enfim. Lula está claramente a apoiar Putin, a China e a nova ordem mundial que está a tentar emergir da invasão da Ucrânia, digamos assim. E esta semana veio a afirmar que pretende que Putin vá à Cimeira do dia 20, que para o ano se realizará no Brasil, e garantiu ainda, numa coisa absolutamente extraordinária, que o mandato do Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário, mas já lá vou a essa parte, simplesmente não será cumprido porque ele, Lula, garantirá a Putin que não será preso no Brasil. Portanto, Lula demonstra aqui uma posição extraordinária quanto à questão da divisão dos poderes entre o Executivo e o Judicial, porque não lhe cumpra ele, naturalmente, enquanto Presidente, determinar se o Poder Judicial, no fundo, cumpra ou não o seu papel, que é o papel de, caso uma pessoa com o mandato internacional dentro do país, dar-lhe ordem de prisão e depois seguir os trâmites normais. Tanto que depois acabou por ter de recuar nessas declarações. Pois, quer dizer, depois ele recuou e depois veio, depois, na verdade, à altura afirmou, acho que, eu não percebi muito bem se ele eventualmente poderia estar com os copos, que também não seria nada de novo, mas quer dizer, veio afirmar que nem sabia bem que o Brasil era signatário do Tribunal Penal Internacional quando foi ele próprio, no seu primeiro mandato, que colocou o país no Tribunal Penal Internacional em 2003 e depois mandou o seu Ministro da Justiça, coisa que passou um bocadinho mais ao lado, afirmar em público que talvez fosse tempo de pensar, repensar a inclusão do Brasil no TPI, porque há muitos países importantes, nomeadamente a própria Rússia, os Estados Unidos, etc., que não fazem parte, de que se recusaram a ratificar o tratado que criava o Tribunal Penal Internacional. E, portanto... Só dizer uma coisa, eu tive exatamente a sensação logo na primeira entrevista quando ele falou de virem aqui prender o... Eu garanto que não vêm aqui prender o Putin. Eu tive exatamente a sensação que ele não estava bem. Mas mais do que isso... Não sei se copos, se outras substâncias... O Lula, quando o Lula assinou a entrada do Brasil no TPI, criticou os Estados Unidos por não o terem feito. Agora querem visitar os Estados Unidos, é uma coisa extraordinária. Não, por tudo e tudo... Quer dizer, eu confesso... Mas ele na altura era sóbrio, João. Ele na altura não... Eu confesso que eu não consigo perceber sequer... Quer dizer, Lula aparentemente está a tentar, eu acho que isso é evidente, tentar surfar esta onda, os BRICS, já foi um bocado uma coisa que já deu que tinha a dar, mas ele está a tentar surfar esta onda. Há aqui uma tentativa ainda de criar esta nova ordem internacional sobre os escombros da Ucrânia, digamos assim, em que a China está claramente interessada, a Rússia naturalmente, e o Lula aparentemente está muito mais radicalizado agora, se calhar ele próprio acredita que os Estados Unidos estiveram por... Como há muitas fações dentro do PT que acreditam que os Estados Unidos estiveram por trás do que eles chamam um golpe, um impeachment contra Dilma, e portanto, ele está muito mais radicalizado nesta nova versão dele do que aquilo que era nos primeiros mandatos. E agora quer rever esse papel do Tribunal Penal Internacional, nós aqui, a revisão que fazemos é do baralho, vamos contar as cartas e voltamos já já. Estamos na brincadeira e ele, de repente, conta-nos que ia desviar um avião. Este é o Piratinha do Ar. Abriu a porta, entrou por ali, então, a poupa no ar. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Margarida Villanova, e a banda sonora original é de David Fonseca. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Já temos a nossa peça Úrsula em cima do tabuleiro da Jogada da Semana no Fora do Baralho. O discurso do Estado da União feito pela Presidente da Comissão Europeia tem várias pontas soltas que queremos juntar aqui. Quais peças deste nosso puzzle comunitário? João Marques Almeida, até pensaste em Copas para a primeira parte, para o Úrsula von der Leyen. Foi um bom discurso? Eu acho que foi um bom discurso. Mais uma vez, foi um discurso muito claro. Eu acho que von der Leyen não só deve ter uma boa equipe a escrever-lhe os discursos, mas é muito clara no modo como faz os discursos e convincente. Não deixa dúvidas. e acho que, quer dizer, acho que também foi um discurso muito político em que basicamente sem o dizer, aliás, ela até fez questão de dizer que tem muito trabalho pela frente, como quem diz, eu não estou aqui a anunciar que vou ser de novo candidato a um segundo mandato na Comissão Europeia, mas de qualquer modo, se olharmos para o discurso, é uma das mensagens que passa, porque quando ela fala das prioridades da Comissão Europeia e da União Europeia, muitas dessas prioridades vão para além do fim do seu mandato e obviamente que ela é a pessoa que estará em melhores condições para continuar esse trabalho em relação às prioridades que ela nomeou, sobretudo, eu acho que houve três pontos muito importantes no discurso dela, que foi a questão da transição energética, mas o modo como ela falou da transição energética e de procurar sempre conciliar a transição energética com o crescimento económico e com a prosperidade económica. Toda a gente quer políticas de transição energética, mas têm que ser políticas que não fazem das pessoas em média mais pobres e a viver pior. Em segundo lugar, obviamente, a questão da Ucrânia e do apoio à Ucrânia e eventualmente do alargamento da União Europeia à Ucrânia, que nunca acontecerá num segundo mandato dela, demorará mais tempo, mas ela foi muito clara, muito firme, que é fundamental continuar a apoiar à Ucrânia e a parte do discurso sobre a Ucrânia até foi uma parte com alguma emoção e foi muito bem feito. E, finalmente, quer dizer, mostrou que a União Europeia tem que ser firme com a China e, sobretudo, com as práticas de dumping da China, neste caso, no setor dos carros elétricos e anunciou o início de uma investigação, precisamente, anti-dumping, contra os subsídios do governo chinês aos carros elétricos, porque, quer dizer, a Europa não pode, em termos industriais, não pode arriscar-se a que aconteça ao setor automóvel o que aconteceu ao setor dos solares, dos painéis solares, no princípio deste século, na primeira década deste século, em que, basicamente, através de práticas de subsídio, a China acabou com a indústria europeia de painéis solares que liderava, na altura, no mundo. Quer dizer, a China conseguiu fazer duas coisas. Roubou os chamados segredos industriais, copiou o modo como os europeus faziam painéis solares e, depois, com subsídios, desenvolveu uma indústria de um modo muito mais barato e acabou com a indústria europeia de painéis solares que, hoje, a União Europeia começa a perceber as implicações disso. Não pode acontecer isso no setor automóvel. Quer dizer, nós temos que recordar que a maior economia da Europa, o setor automóvel é o setor mais importante da maior economia da Europa e, igualmente, noutras economias como a França e a Itália, que são a segunda e a terceira maiores economias da União Europeia. Portanto, eu acho que eu salientaria estes três pontos do discurso de von der Leyen e, sobretudo, a convicção que ela tem em relação aos benefícios que a União Europeia tem para a Europa e para os cidadãos europeus. Portanto, eu gostei do discurso, eu faço uma avaliação muito positiva do primeiro mandato de von der Leyen, sou um grande defensor de von der Leyen e gostava muito que ela continuasse como presidente da Comissão Europeia. E, para ti, Luísa Guerra Conrari, continua a ser a tua rainha de copas? Também vês neste último discurso do mandato não um último discurso, mas aqui essa mensagem de uma eventual recandidatura ao cargo ou até, eventualmente, uma ambição a outros voos, por exemplo, a Nato? bem, eu a essa última pergunta não consigo responder, mas é mesmo modesta intelectual da minha parte, porque eu não conheço o ambiente político internacional para saber qual é o discurso adequado para lançar uma candidatura à Nato, não sei com quem é que se deve falar e quais é que são as palavras-chave. Portanto, não vou responder a isso. eu, como o João, gostaria muito que ela continuasse com mais o mandato na Comissão Europeia e eu acho que há uma parte do discurso que eu acho que deve ser reforçada, a questão da transição energética, porque eu acho que neste momento já não é preciso ter o discurso cauteloso que o João estava a ter de dizer que temos de fazer a transição mas não podemos pôr o crescimento económico em causa, não podemos pôr o bem-estar das pessoas em causa. Neste momento, ao contrário do que acontecia há 10 ou 15 anos, portanto, não venham dizer que o Sócrates é que tinha razão, neste momento as fontes de energia renováveis já são a forma mais barata de produzir energia. Portanto, neste momento já não há incompatibilidade entre crescimento económico e investimento nestas energias. Pelo contrário, há uma discussão em relação ao nuclear, se se deve investir no nuclear ou não, mas, e portanto, há sempre argumentos prós e contras e é uma discussão muito polarizada, mas no que toca às outras energias, à energia solar ou à energia do vento, neste momento é mesmo mais barato. Eu concordo, Luís, eu estava a pensar mais nos carros, no setor automóvel, porque neste momento só quem tem muito dinheiro é que pode comprar carros elétricos na Europa. A classe média, a classe trabalhadora não tem posses para comprar carros elétricos e isso é um problema. Ok, ok, ok. Sim, 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 de acordo, de acordo. Depois, é conhecido, eu estou totalmente de acordo com a questão da Ucrânia, agora parece-me também que do discurso dela, apesar de não ter sido explícito, se retira que a União Europeia tem de começar a ter também uma política militar comum, de alguma forma, quer dizer, nós não podemos querer alargar a União Europeia para garantir a segurança, que é a melhor forma de garantir a segurança, e depois continuarmos dependentes de não termos um maluquinho nos Estados Unidos a ser eleito. Neste momento, grande parte, por exemplo, daqueles comentadores da Fox News, e é uma questão de tempo até um republicano de ser eleito, são claramente pró-Putin e contra os apoios que estão a ser dados à Ucrânia. Portanto, a Europa, quer dizer, nós já não podemos confiar nos Estados Unidos como confiávamos para este assunto, para a segurança europeia nos anos 60, 70, 80 e 90, e, portanto, temos de começar seriamente a pensar numa política militar também comum, quer dizer, algum tipo de coordenação e já que se fala em alargamento, eu sei que isto se calhar aqui o João vai achar que é cedo demais e se calhar as outras pessoas também, mas eu gostava que se voltasse a falar da possibilidade do Reino Unido voltar à União Europeia. Neste momento, já há sondagens no Reino Unido que mostram que muitas pessoas estão arrependidas, que grande parte da população acha que o Brexit não está a correr como esperado e pronto, e, portanto, se até, não pode ser já, mas se até ao fim desta década, se houvesse um novo referendo na União Europeia, na Inglaterra ou no Reino Unido, se houvesse negociações para uma nova adesão, eu ficaria muito... Ó Luís, seria um momento muito feliz para mim ver o Reino Unido voltar à União Europeia. Só acha que ainda é prematuro, mas seria, não tenho-se a mínima dúvida, que seria um momento muito feliz para mim ver isso. O referendo foi em 2016, não é? Eu diria 15 anos, portanto, em 2030, um novo referendo já seria aceitável, não? Acreditas nisso, Já é uma nova geração de pessoas que têm idade de voto. Mais do que uma data, tem que haver condições políticas para que isso aconteça. E, mais uma vez, sobretudo, o Partido Conservador vai ter que mudar, porque foram os principais, foram eles que fizeram o referendo, não é? E que fizeram, sobretudo, campanha para ou não, com o apoio implícito de Corbyn, na altura líder do Partido Trabalhista, mas que foi um líder terrível do Partido Trabalhista e que não reflete a principal linha de pensamento sobre a Europa do Partido Trabalhista. Eu posso só dizer uma coisa, relativamente, não há Brexit, enfim, não há Reino Unido, eu também gostava que o Reino Unido voltasse, mas não depende de mim. Não, eu, contrariamente ao João e ao Luís, eu gosto da von der Leyen e não é por ela não ser da minha área política que eu não sou capaz de dizer que tem sido uma Presidente da Comissão bastante competente e faz discursos ótimos. Não se gostava. Não, mas não é isso que eu vou dizer. o que eu não espero é que ela venha a ser a nova Presidente da Comissão. Eu gostava muito que nós voltássemos ao processo democrático no qual tínhamos concordado, nós, União, que era de haver a candidata da Presidente da Comissão, no fundo, que representassem as grandes famílias políticas europeias e que depois o Presidente da... Mas ela vai ser a candidata do PPS, não? Não, não, parece que sim, parece que sim, até porque ela já disse que não seria candidata a deputada, etc. Mas quer dizer, e para ela ser a candidata do PPE e depois vir a ser Presidente da Comissão, é preciso que o PPS seja o partido mais votado. E atenção, eu não estou aqui... Tens que votar no PSD. Não, eu não votarei. Não, isso não vai acontecer. Eu nas Europeias... Para apoiar a von der Leyen. Eu nas Europeias dificilmente... Tu ainda podes conseguir convencer... Eu nas Europeias dificilmente convencer a Susana a votar na iniciativa... Você diz, desculpa, desculpa, nem quem? Na Edith Estrela? Não, desculpa, ainda podes tentar convencer a Susana a votar na iniciativa liberal. Ah, na iniciativa liberal. PSD, não. Não, não, eu... Mas a iniciativa liberal é capaz de apoiar depois a von der Leyen. Terá um candidato próprio, mas irá apoiar a von der Leyen. Há um partido da esquerda verde europeista em Portugal, na qual eu em assuntos europeus me identifico, enfim, quase... Mas eles não apoiam a von der Leyen, como se demandasse. Eu sei, mas o que eu quero dizer é, quer dizer, eu gostava mesmo que nós voltássemos a esse processo democrático para a eleição do Presidente da Comissão e se for a von der Leyen, se for o PPE que ganha as eleições europeias em maio, em junho, peço desculpa, e se for a von der Leyen a candidata do PPE vamos ficar muitíssimo bem servidos como esta Presidente da Comissão, mas, enfim, eu gostava mesmo de... Eu acho que a União Europeia precisa de mais democracia e, portanto, queria só deixar essa nota. Vamos ouvir ainda o Jorge Fernandes. Há pouco o Luís Aguilar Conrarias estava aqui a falar, Jorge, dessa questão do alargamento da União Europeia. Vimos von der Leyen abrir a porta a isso mesmo, mas tu escolherias aqui uma carta menos simpática do baralho para classificar essa parte do discurso. Foi imprudente? Não, eu não acho que tenha sido imprudente enquanto objetivo político e simbólico, apesar de tudo. Eu sou um bocadinho mais cético em relação a este discurso do que o Luís e o João pelo seguinte motivo. Eu acho que von der Leyen, no fundo, expressa um conjunto de grandes medidas, enfim, de política e de grandes momentos simbólicos, etc., mas fala muito pouco do como, digamos assim. E eu acho que há aqui duas questões a ter em conta que não sei até que ponto é que quer dizer. Eu acho que, naturalmente, na burocracia de Bruxelas e dentro da, digamos, dos, enfim, nos meios políticos de Bruxelas é naturalmente que isto é falado, mas acho que tem que ser, digamos assim, politizado e tem que ser, tem que ser necessariamente falado nestes momentos de discurso e tem que ser trazido para o público em geral. Quer dizer, eu acho que, lembrar-me-nos bem do que aconteceu em 2004, enfim, um certo voluntarismo e claro que depois houve uma grande discussão até nos meios académicos e políticos sobre a fadiga do alargamento, a ideia de que terá havido um alargamento talvez um bocadinho rápido demais e que acabou por impedir a construção interna de instituições capazes de lidar com os países e é preciso lembrar-nos, no fundo, a União Europeia mergulhou na crise do Covid e imediatamente na crise da guerra, portanto, as duas crises praticamente coladas uma à outra, mas a União Europeia estava, imediatamente antes do Covid, estava cheia de problemas e que continuam e que existem, estava cheia de problemas de governação interna, quer dizer, a União Europeia precisa, na minha opinião, pelo menos de uma reforma interna das instituições e precisamos claramente de reabrir de reabrir o debate sobre, por exemplo, acabar de vez com a unanimidade, no fundo, criar, fazer da União Europeia um sítio político, um sítio no verdadeiro sentido da palavra, um sítio político em que existam maiorias e que existam maiorias ganhadoras, minorias perdedoras e que, no fundo, os países possam ter, em múltiplas rondas de negociação, benefícios deferidos porque, no fundo, o que existem, as regras atuais de unanimidade, etc., fazem com que muitas das coisas que o Underline, no fundo, pretende fazer ou promete, etc., na prática sejam impossíveis e, portanto... oh Jorge, oh Jorge, vai haver sempre problemas de governabilidade na União Europeia porque a tensão entre uma união e a soberania dos seus membros existirá sempre e não há... Mas há maneiras mais flexíveis... Não há uma solução perfeita, oh Jorge, mas há maneiras mais flexíveis de resolver essa tensão e nós temos uma completamente inflexível que é potente veto em matérias fundamentais. vai existir sempre, mas a tensão vai existir... Não, completamente, mas tens de se ter um desenho institucional que a acomode, não é? É como as pontes cabanam, não é? Se forem completamente rígidas partem, pronto. Claro, mas eu não quero ser o meu ponto, mas o facto de haver dificuldades não pode impedir que haja alargamentos, porque sempre existiram essas dificuldades e a União Europeia teve vários alargamentos. Eu não estou só a falar da questão do alargamento, por exemplo, para dar um exemplo muito concreto, a União Europeia durante a pandemia criou um conjunto de mecanismos ad hoc, nomeadamente, por exemplo, pela primeira vez pediu-se dinheiro emprestado nos mercados internacionais em nome da União Europeia e estes mecanismos foram criados ad hoc e eu gostaria de ter ouvido Ursula von der Leyen a dizer, bem, como é que nós vamos institucionalizar este tipo de mecanismos? Vamos institucionalizar? E se vamos, de que maneira? Com que regras? Quem é que vai pagar isto? Quer dizer, o que eu ouvi neste discurso foi o clássico União Europeia, um conjunto de grandes propósitos, de grandes... Agora, eu gostava de ter ouvido e isto é fundamental do ponto de vista político, como é que isto vai acontecer? É evidente, por exemplo, para todos neste momento que a Europa está a entrar num problema económico gravíssimo, basta olhar as comparações que têm saído entre a Europa e os Estados Unidos. A Europa, por exemplo, a Alemanha neste momento, que é máquina económica europeia e que no fundo carrega a União Europeia às costas, está com problemas gravíssimos. A China, enquanto mercado, grande mercado de exportação, está no processo atual de decoupling, quer dizer, que é o que temos assistido todos. A Rússia era o mercado energético por excelência da Alemanha e também, quer dizer, houve aqui uma mudança de paradigma trazido pela guerra, naturalmente. E o meu problema é esse, quer dizer, eu ouvi estes coisas, mas quer dizer, eu quero, eu acho que é absolutamente imprescindível que, no fundo, vamos ver, há um conjunto de crises que já existiam antes da pandemia, nomeadamente, por exemplo, a crise. Vamos ver o que é que vai acontecer agora com os países que estavam com problemas, nomeadamente, das dívidas soberanas. Como é que isso vai ser resolvido? É necessário termos uma discussão sobre as regras de governação da União Europeia, monetárias, e não só regras, regras de governação monetárias, políticas, de tomada de decisão, e isso, para mim, tem que ser o fundamental do próximo Anato von der Leyen, porque é só através disso podemos ter uma maior, podemos pensar como reformar a Europa e fazer a Europa um instrumento de criação de riqueza. Ó Luís, ó Jorge, eu concordo com muito o que tu dizes, mas não compete à Comissão Europeia nem a von der Leyen resolver os problemas económicos da Alemanha, lamento muito dizê-lo. Desculpa, isso certamente que não. Claramente que não, quer dizer. Eu posso pegar no que o Jorge disse. Não, é engraçado, porque eu vou aqui autocitar-me, está bem, mas eu escrevi hoje no público, que de facto, a Ursula von der Leyen teve um, um discurso com uma natureza assim geopolítica, inspiradora e um bom discurso, enfim, de fim de mandato, etc, não vou agora voltar a dizer o que já foi aqui dito, mas de facto ela depois diz no mundo no qual o tamanho e o peso contam, completar a nossa união é claramente no interesse estratégico e de segurança da Europa. E eu escrevi no meu artigo do público, citando von der Leyen, acrescendo logo a seguir, completar a união é alargar as suas fronteiras, mas tem de ser mais do que isso e parece-me evidente que este debate, no fundo, completar a união não tem uma dimensão apenas geográfica, tem também uma dimensão institucional de adaptação das nossas regras de vida em comum, de vida democrática e de tomada de decisão, não é, neste contexto em que temos esta tensão entre o Parlamento que é diretamente eleito pelos cidadãos e cidadãs da União Europeia e depois temos o Conselho, no Conselho cada país tem um voto e bem, quer dizer, repara, a Federação dos Estados Unidos no Senado também é perfeitamente paritária a representação de cada Estado, não é? Portanto, é normal que numa, enfim, eu gosto de usar a F-word, peço desculpa, eu sei que a União Europeia não é uma federação, mas eu gostava que fosse e do ponto de vista económico tem muitas características de uma federação que haja, de facto, mecanismos de representação política em que cada Estado, em que todos os Estados sejam representados com o mesmo peso independentemente da sua população e depois de ter outros como o Parlamento Europeu em que cada Estado tem uma representação, enfim, mais ou menos proporcional à sua população. Isso é normal. Agora, o que não é normal, de facto, é que no Conselho Europeu aquilo é um órgão extremamente rígido por causa destas regras de unanimidade. Portanto, isso é um problema que me parece... Mas, oh Susana, as regras de unanimidade têm diminuído bastante. Bastante, têm sido flexibilizadas. São neste momento a exceção e não a regras. Claro, claro que sim, João, mas continua a ser a exceção em temas fundamentais, olha, como desde logo de impostos, é absurdo, porque os impostos são, de facto, um entrave ao funcionamento do mercado único, a não harmonização tributária é um entrave ao funcionamento do mercado único. Não faz nenhum sentido do ponto de vista económico que a União tenha regras tão claras relativamente às ajudas de Estado, relativamente ao poder de mercado, etc. E depois não tenha... Diz, desculpa, Jorge. Uma pequena... Não, porque, por exemplo, quer dizer, a União Europeia tem que repensar, por exemplo, reformar completamente a PAC, acabar com a PAC, por exemplo, em primeiro lugar, é uma concorrência desleal, por exemplo, com países africanos. Com países mais pobres. Quer dizer, que são muito mais pobres e que poderiam fazer da agricultura uma grande exportação para a Europa. Mas claro que isso é uma vaca sagrada para os franceses. Mas, Jorge, mas espere aí. Quer dizer, nós também, a União Europeia não pode acabar com tudo que vai levar aos governos que estão no poder a perderem todas as eleições. Sim, mas... Quer dizer, também temos que ser um bocado realistas. Mas quando tens quase 30% do orçamento da União gasta na agricultura... Mas também porque o orçamento da União é ridículo, não é? Esse é o outro problema, Jorge. Eu concordo em absoluto contigo que a PAC consome muitos recursos da União. Agora, tem que ser uma coisa gradual. Mas eu concordo em absoluto. Quer dizer, não se pode acabar com isto de um dia para o outro. Eu não disse acabar. Eu não disse acabar. Mas, Jorge, a PAC só consome uma parte substancial, Jorge e João, do orçamento da União porque a União tem um orçamento completamente irrisório para aquela que é a sua... Olha a tal ambição no mundo no qual o tamanho e o peso contam, então a União tem que ser completada. Portanto, de facto, a União Europeia precisa de um orçamento e precisa de um orçamento também para fazer... Isso é muito da definição. Para fazer... E precisa de recursos próprios para ter mais independência em relação aos Estados Unidos. E para ajudar e para chegar às pessoas mais vulneráveis que, por exemplo, neste momento estão a sofrer com a subida das taxas de juros e anda toda a gente outra vez a bater no Banco Central Europeu quando o papel, esse papel de mitigação dos custos sociais deste aumento das taxas de juros devia também caber à União e a União não faz nada. E para pagar as casas que o Doutor Costa necessita, claro, porque agora... Isso era outro debate. Isso era outro debate e aqui no nosso puzzle comunitário o tempo é uma peça fundamental. Temos mesmo de terminar. Para a semana estamos de volta. Eu sou a Vanessa Cruz. Há mais Fora do Baralho sexta-feira ao meio-dia. Até lá.